Demorei muito Deu jeito tolo e especial de ser Eu fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Teu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Solta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero ir fundo lá na emoção Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei E chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Mexer teu coração Soltar comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você E eu quero ir fundo lá na emoção Trabalhando Que eu quero ir fundo lá na emoção E ai E ai E ai Eu sanei E ai E ai E ai E ai Eu Eu